Que comece o jogo, saída do Oeste, 28ª rodada. Bruno Lopes entrou na área, parou, vem pro chute, a bola vai passando pelo Fábio. E de novo o Oeste chegando com o espaço, mas acabou batendo prensado. Entrou na área, na frente da marcação, achou espaço, finalizou e jogou pra fora. É a primeira vez aí que o CSA consegue dar uma acelerada no jogo. Chega com o espaço, olhou pra área, vem mais um cruzamento, a chance é do Naxon! Gol do CSA! O Naxon cabeceou e a bola desviou por último no Maurício. Passe do Caetano, chega mais uma vez o Naxon dentro da área, bateu! Gol do CSA! 34 minutos do CSA! Que comece o jogo no segundo tempo! A gente brigando por um espaço, o Nelci Ará faz o levantamento da cabeçada! Gol! Do Oeste! Maurício desconta para o... Vai voltar com o Bruno Alves, ele gira, pode até bater, ele arrisca e a bola vai pra fora! E não acredita o Caio Vinícius, não acredita o Pedrinho, pro Fábio, boa devolução! Jogou no peito do Pedrinho, a chance é do empate, a bola vai por cima! E teve desvio! Esses dois vivem um grande momento! Ganhou bem o Caio, tem mais uma bola levantada, bola estranha! O Matheus Mendes veio acompanhando a trajetória e acabou desviando por último!